Qual é o custo da corrupção? Aqui nós estamos tentando, de alguma forma, rastrear, não temos conseguido êxito sobre os bilhões de reais e não faltou dinheiro, é ponto pacífico entre os colegas aqui da casa, não faltou dinheiro do governo federal para estados e municípios para se enfrentar à pandemia, mas sobraram escândalos. É a Polícia Federal quem diz, e a cada dia, hoje nós tivemos mais duas operações. Eu lhe pergunto, qual é o custo da corrupção? Se você pegar alguns governos passados, com os escândalos que nós tivemos, com o petrolão, com o mensalão, mostrando um sistema institucionalizado da corrupção no país, e agora o que está acontecendo com essas operações, quantas vidas poderíamos ter sido salvas? Qual é o estado da rede pública de saúde do SUS, degradada pela corrupção, que poderia ter salvado vida durante essa pandemia? Agora, o que eu vejo é que tem um outro lado aí, o governo realmente é o governo federal, isso é depoimento dos estados e dos municípios, eu fui presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, eu conheço a história, e tem uma relação boa com os prefeitos. Nunca receberam tanto dinheiro para a saúde de uma única vez como receberam agora na pandemia. nunca, vocês que são senadores, vocês sabem melhor do que eu disso, né? E não, o estado do Rio Grande do Sul, inclusive, botou em dia as contas, estava devendo meses já atrás, estava devendo meses atrasados lá para os funcionários, botou em dia as contas. Obrigado. Obrigado.